Música Hoje é um dia super especial na vida da nossa querida Mara Maravilha Sabe por quê? Porque é o lançamento oficial da Marinha Maravilha Maravilha, parabéns Mara, muito obrigado Muito obrigada, obrigada por você estar aqui, obrigada pessoal da Rede Mulher E hoje é um momento muito especial na minha vida Porque aí, depois que eu lancei a minha fita de vídeo, meu VHS Mara Maravilha para os Pequeninos As portas de novo com as crianças estão se abrindo para mim Aí vem essa parceria, minha grife gospel infantil Mara Maravilha para os Pequeninos, ancorada pela Marinha Que é a personagem, a Marinha amar a criança Entendi, e aí no caso a Marinha vai ancorar uma série de produtos Calçados, camisetinha, vestidinho, shortinho, é isso? Exatamente, mas com um apelo de quê? De uma nova proposta para as crianças Tem toda uma diferença Por exemplo, tem criança de... essa é a Cassiane É a cantora mais popular gospel Minha amiga, a mulher de Deus E eu estou feliz por ela estar aqui, porque a gente tem esse critério Por exemplo, hoje uma criança de oito anos Ela está vestindo um número de seis E a nossa proposta não É que a criança de oito anos Vista uma roupa de oito anos Proporcional a ela Entendeu? E nem tente também imitar um adulto Se espelhar na roupa que um adulto está usando Porque não cabe bem Exatamente E tem esse apelo de levar para a criança A mensagem de Deus Na roupa também Que nem vem cá, Amanda Pérez Amanda é uma cantora também Boa Amanda Gospel, por exemplo Meu coração é de Jesus Aí tem o nome da marca discretamente Então, eu creio que dessa forma O nome do nosso Deus também está sendo exaltado Ainda mais no mundo que a gente vive Cheio de conflitos, de guerras Parabéns, Mara Foi uma baita iniciativa legal O melhor ainda desses encontros É que a gente acaba revendo grandes amigos, né? A Cláudia, que é esposa do Donizete E minha amiga de força Que bom te rever aqui também, querido Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus E a carreira? Está ótima, graças a Deus Estamos com um projeto novo agora, esse ano, né? De volta novamente Só que de uma volta bem diferente Porque hoje a gente está voltando Com um trabalho voltado para a música gospel, né? E esse ano, se Deus quiser, eu creio que Deus quer, né? Depende realmente da gente A gente poder fazer as coisas E o resto ele faz Você sente mais prazer em compor uma música gospel? Dá mais sentido? Com certeza, né? Hoje, quando você vai compor Não é a gente que compõe, né? É o Espírito Santo de Deus realmente É que começa a te mandar as coisas E a gente apenas vai fazendo, né? Então, esse trabalho está sendo bem voltado dessa forma Eu tenho orado muito na minha vida Principalmente nessa nova etapa que eu estou entrando agora, né? E eu espero assim contar E espero realmente que Deus possa estar abençoando as pessoas Porque hoje vivo não mais eu Mas Cristo vive em mim Então, eu quero realmente que o Senhor possa ser exaltado Eu sou apenas um porta-voz dele Todo sucesso do mundo pra você Você merece Muito obrigado Parabéns pelo seu programa Eu tenho assistido E parabéns à Rede Mulher aí Que realmente está crescendo muito A gente que viaja pelo interiorzão aí A gente vê o sucesso de vocês Parabéns, Rede Mulher Olha que família linda, gente Rafael Ilha Falante que é uma coisa A Fabiana A irmã da Fabiana que é Fabiana E logo, logo O herdeiro É o Rafael Ilhá O Alves Pereira Júnior Vai ser o Júnior? Não, estou brincando A gente ainda não escolheu o nome, não Mas é o Menininho, né? É o Menininho É o Meninão É o Meninão Acho que sim, né? O Meninão E o que vocês estão achando hoje da Marinha, o lançamento? É legal Acho que a Mara já teve Esse ciclo na vida dela Na época que ela estava no SBT Estava com sandalinha Mas acho que isso aí é mais uma vitória Nessa vida que ela tem restaurada pelo Senhor, né? As coisas estão voltando a acontecer de novo Menores ainda, eu acho E a tua carreira, Rafael? Ah, tá legal Eu gravei um CD evangélico, né? Ano passado Estou trabalhando junto com a Mara Fazendo meu trabalho aí de evangelização De louvor E fora isso, esse ano, né? Estou orando aí pra... O Senhor está abençoando a minha clínica Nesses primeiros seis meses Essa semana já está tendo algumas reuniões E eu vou estar abrindo a minha clínica nesse primeiro semestre Porque eu já trabalho na área de prevenção, né? O pessoal do DENARC E orientação e encaminhamento com os dependentes E famílias de dependentes Então, está um trabalho muito gratificante Bem legal E muita gente linda e talentosa Veio hoje aqui Prestigiar a nossa querida Mara Maravilha Rosa e Rosinha Só que hoje, gente É preta e pretinha É, hoje nós estamos disfarçados Pra ficar uma coisa mais moderna Na verdade, eu estou hoje até meio relaxado Gente, vocês me desculpem Crianças, é o seguinte Como é que está a carreira de vocês? Bom, estamos fazendo o disco novo Está em estúdio Que é a musiquinha do Gás Que é aquela música do Forelise Que toca Eu não aguento mais A musiquinha do Gás Eu não aguento mais A musiquinha do Gás Lindo! E assim vai Estão fazendo muitos shows Viajando o Brasil todo Estamos agora vindo com um projeto novo de televisão Nós vamos estrear em março, se Deus quiser Onde? Aí eu ia ter PBT Ah, eu fiz a minha função Que é perguntar A sua responde então PBT Interrogação Ah, no SBT SBT Os domingos de manhã É um programa O Clube da Pesca Que fala sobre A culinária brasileira A pescaria Nós vamos fazer a parte de humor Que é interpretar os causos Dos pescadores do Brasil todo Lembrar uma dupla Na beira do rio Cantar e contar um caos A parte de humor e musical É com a gente Vocês cozinham? Olha Quando pode fazer assim Não, mas eu tenho um negócio legal Eu tenho um negócio legal Já viu aquele macarrão Que você coloca tudo dentro da panela? Já fez isso? É um macarrão frito Perfeitamente Então, eu sei fazer aquilo Que é uma maravilha Se soubessem bem Eu ia convidá-los Pra ir lá Da Mulheres em Foco Cozinhar lá comigo A minha praia sim Se quiser fazer um pão doce Eu faço Se quiser fazer um O crush Um bolo Essa coisa eu faço Se quiser fazer a parte salgada Não é amanhã comigo não Eu gosto de fazer sopa A sopa dele é boa, hein? Adoro fazer sopa Aquela miojo lá? Não, não É boa mesmo Não, é sopa Sopa, sopa Sopa boa Vamos fazer uma culinária lá Qualquer hora E sopa é bom pra urinar, viu gente? Bom, crianças Valeu Muito obrigada Sucesso pra vocês na carreira Tá bom Até a próxima Beijinhos Tchau Tchau É o Deus de maravilhas Operando quem impedirá É o Deus de maravilhas Que o morto faz ressuscitar É o Deus de maravilhas Que faz o céu dar à luz Maravilhas faz o nome Mestre Cuca Mestre Cuca